Muito bem, nós tivemos nesse último fim de semana, na verdade dia 27, 26 de agosto, o Destaque Empresarial 2022. E aqui nós temos uma pessoa muito especial, Maria da Ajuda do Aldar, desde quando começou o Destaque Empresarial, ela está no palco todo ano, é Destaque dos Destaques dos Destaques. E para acabar, para dar mais continuidade a essa primorosidade no efeito da grandeza de Maria da Ajuda Baldar, do DJ Bicicleta, olha, 29 anos de história de trabalho, pedalagem, pedalagem, pedalagem e saúde. E o meu compadre Edgar também falando bem, então eu queria que vocês falassem sobre tudo, Maria da Ajuda, como é que foi o Destaque Empresarial 2022 e esse aspecto de repente você está envolvido com 29 anos de história e mais Destaque ano a ano. É uma satisfação muito grande, porque para nós é a confirmação da promessa do Senhor em nossas vidas e o Senhor tem nos ajudado a chegar aqui nesse mais um Destaque Empresarial. E esse grande evento que acontece no Teixeira de Freitas, eu pude observar que é assim, é o momento que as pessoas têm para confraternizar, para ser grato por estar no sistema mercadológico, com tanta dificuldade que nós encontramos hoje no cenário mercadológico. E para a DJ não é diferente, porque para nós é uma satisfação muito grande. E também agradecer os nossos clientes, porque é o motivo, é o que nos trouxe até assim. Eu falo que a equipe que mantém uma empresa para nos preparar, para receber os nossos clientes, para nos levar até um grande evento com um destaque empresarial, a reunião, a confraternização de muitos empresários que estão ali, mas para confraternizar, porque a gente vive nessa pressão do dia a dia, da dificuldade do comércio. Então, nada melhor, poderia ter uns dois destaques anual, para que a gente pudesse ter esse momento para nos confraternizar. E foi muito bonito, parabéns aos organizadores, pelo destaque empresarial. E eu sempre falo, cada ano tem que ser o melhor, porque essa é a nossa festa, essa é o que nos motiva, é a injeção para que a gente comece hoje, a segunda-feira, começando com destaque, porque destaque nós já somos, para viver nessa terra com tanta dificuldade, nós já somos destaque, desde que nascemos somos destaque. Para falar em mercadologia, é bem verdade que um destaque empresarial desse, olha, o cabeleireiro, o salão de beleza, a roupa de, a loja de roupa, de calçado, tudo, tudo é uma cadeia mercadológica, não é, Mariana? Movimenta a economia local, não é? E nós sabemos que isso é a motivação. Então, esse grande evento é para o lojista, não é? Então, eu falo que cada vez tem que ser mais forte a lenda, tem que trazer mais essa comunidade empresarial, para que possamos juntos fazer uma sociedade melhor, um comércio melhor, que é bom para todos nós. E, Edgar, afinal de contas, você também está fazendo parte da CDL, não é bem verdade, uma coisa literalmente valiosa, como ela falou, envolve todo mundo, não é? A grandeza da cidade é o grêmio, não é? O grêmio da região. Glamour. Exatamente, dá ajuda, parabéns, quer parabéns, dá ajuda, que nesse longo dos 31 anos, destaque empresarial, ela esteve presente, 29 anos, a ADJ, e 31 edições do destaque empresarial, na verdade, ela esteve presente em diversos momentos, quase na maioria dos momentos, foi presidente também da ADJ, faz parte hoje desse conjunto, e como ela falou, o momento destaque empresarial, um evento que agrega todo um trabalho feito da área comercial, celebrando o momento, o momento de conquista, só quem sabe como é o desafio do comércio, quem está à frente. Eu estou falando não só da parte dos proprietários, dos donos, mas de toda a gestão, de toda a equipe, que faz a empresa acontecer. E o destaque é isso, é esse momento, e nós podemos ver lá, né, da ajuda, cada empresa, na sua alegria, recebendo o seu prêmio, ali dando vitória, porque ali é o momento, você falou de pódio, é o momento de celebrar as conquistas, né, não esquecer o desafio, porque ele nos ensinou a melhorar o nosso trabalho e tornar melhor, e por isso somos os melhores, destacando lá em mais um ano. Não é fácil, é um desafio da ajuda. E isso, assim, a gente sai de lá com a sensação de que nós temos que trabalhar mais. Exatamente. Não podemos nos acomodar, exatamente. Aí que nós temos que trabalhar, porque está dando certo, né, então cada vez que nossos clientes nos dão essa preferência, porque quem nos leva para lá é os nossos clientes. É os nossos clientes. É os nossos clientes, então foi eles que votaram. Então a gente tem que, agora eu sou grata a Deus, porque isso não é fácil, você está no mercado há 20 anos, a partir do momento que você faz parte do cenário mercadológico, as dificuldades são muito grandes, né, então tem que ter muita perseverança, e mais trabalho, faz sangue, suor e trabalho, né. Então, isso que foi feito da DJ e tantas outras empresas aí, nós quero parabenizar todos os empresários de teixeira de feitas, porque todos merecedores de estarem ali, né, mas há um momento que não há essa oportunidade, mas cada ano, né, eu falo que deveria estar, né, eu torço para isso, porque é difícil, e nós precisamos dessa motivação. Exatamente, a ajuda foi uma coisa muito importante sobre esse momento de estar lá celebrando, né, cada empresa ali, presente ali, a valorização do evento, parabenizar a organização, todos os diretores, né, na pessoa do presidente José Carlos, nosso presidente, os seus colaboradores, né, de maneira direta e direta, os parceiros, os patrocinadores, aqueles que contribuíram direto, os ex-presidentes, estamos acompanhando, dando suporte a dar ajuda, né, o Jadilson, o Hamilton e tantos outros que fazem parte da nossa história, né, da Celélia Teixeira. É uma história, são homens, são pessoas que fizeram o comércio de Teixeira, né, então todos têm que ser homenageados, e por isso eu parabenizo todo o comércio de Teixeira, todos os empresários, colegas empresários de Teixeira, de Feita, fica aqui a nossa homenagem a todos. A nossa gratidão interna por saber que nós somos destaque, pelo nosso cliente ser destaque para nós e fazer de nós cada vez melhores empresas, melhores fornecedores de serviços, de produtos, enfim, né, da ajuda. E 29 anos de DJ, né? 29 anos de DJ, e a 31ª edição do Destaque Empresarial, agradecendo a Deus mais uma vez. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E 30 anos de DJ, né, tudo onde 좋아sermos a gente, talvez algo que lavoro vai contraterem com a Tires, e os avanç Nós,